Olá pessoal, hoje nossas equipes de jornalismo vão acompanhar a comissão de orçamento do Congresso que precisa votar o pedido de crédito extra do governo para pagar despesas obrigatórias. A União aguarda a autorização dos parlamentares para conseguir um crédito no valor de 250 bilhões de reais. O dinheiro será usado para pagar Bolsa Família e aposentadorias do INSS, por exemplo. Bom, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente e por isso várias atividades vão acontecer pelo país. O governo lança hoje o projeto Juntos pelo Araguaia, que traz ações de recomposição florestal, conservação do solo e da água e saneamento a municípios goianos. Já o Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a ONU, inicia uma campanha para melhorar a qualidade do ar no país. E os Correios também lançam hoje um selo comemorativo para a data. É isso, mais informações você confere durante todo o dia na TV Brasil, nas rádios EBC e também nas nossas redes sociais.